Quando brilhar em Cascais, o sol vai transformar-se em dinheiro, pelo menos para a Contiforme. A empresa que imprime e personaliza documentos acaba de instalar uma central fotovoltaica de mini geração. A cobertura é um espaço livre, não tinha qualquer utilização, tirando alguma passagem de luz para a iluminação, digamos, do espaço interior, tirando o espaço disponível. 12 mil metros quadrados de telhado que a Contiforme decidiu fazer render. Para além de uma consciência ecológica que há sempre, ou deverá haver sempre, em qualquer tipo de investimento, trata-se exatamente do investimento. Custaram meio milhão de euros à empresa, aqui em cima estão agora 1.275 painéis fotovoltaicos, com a potência máxima de 250 kW. Para descentralizar a energia que captam, há 25 inversores. O valor que registam varia em função da orientação solar dos painéis que correspondem a cada um. Toda esta informação é recolhida, de cada um destes inversores, é logada, digamos, neste equipamento. Podemos remotamente visualizar. É distinto ao 1 do ano, não é? Estamos num período de menor produção. Há menos sol, dias de menos sol. Se bem que hoje estamos com um dia até de uma produção razoável, ontem tivemos um dia muito bom de produção, que rondaria, enfim, se fizéssemos o cálculo mais ou menos direto, daria cerca de 270 euros de produção. No primeiro ano, a Contiforme conta produzir 410 mil kWh de energia para vender à rede. A que consumimos, temos um contrato e consumimos-a. Esta, produzimos-a e entregamos. Neste caso, para já a legislação obriga que é o mesmo comercializador, mas são dois contratos independentes. A energia que consomem fica mais barata. É um dos incentivos a quem instala uma central deste género. A que produzem, vendem a 25 cêntimos por kWh. Em média, a Contiforme espera lucrar 100 mil euros por ano. Aqui a 5, o investimento estará pago. As finanças da empresa vão agradecer e o ambiente também.